Fala meu amigo Márcio, boa tarde, tudo bem? Quero ver até onde vai sua paciência e responder os comentários. São várias opiniões, uma com necessidade, cada uma com uma necessidade diferente, né, de carro. Com certeza, cara. Vou ser sincero pra você que não é fácil, não é fácil mesmo. Tem umas que você lê ali que dá vontade de você já chegar falando, né, falando grosso. Mas vou ser sincero pra você, eu sempre leio, releio, não respondo no, vamos falar assim, naquele impulso. Eu leio, releio e acabo entendendo. Porque às vezes, vou falar pra você o negócio, Márcio, às vezes o cara comprou um Fiat e teve uma experiência ruim. Como tem gente que comprou um Chevrolet e teve uma experiência ruim, como tem gente que comprou um Toyota e teve uma experiência ruim. Então, acontece, né, carros são máquinas e estão sujeitos a problemas e a quebras e tudo mais. Então, eu não vou criticar o cara que fala mal da Fiat e, muito menos, vou crucificar ele, né. Então, a gente tá aqui pra, é um perfil aberto pra todo mundo falar, descer a lenha, falar o que pensa. Lógico que tem muitos comentários infundados, né, que hoje o povo vai opinar sobre política. O cara fala o que quer, ele nem vê, ele só vai lá e fala. Ele vai opinar sobre religião, ele fala o que ele bem entende. E de carro não é diferente, entendeu? Ele apenas, ele acha ou ouveu falar e ele sai falando aos quatro mundos que tal carro não presta, que isso, que o câmbio daquilo não presta, etc e tal. Mas, obrigado por ter comentado, Márcio. Segue nós aí, cara. E vamos acompanhar, vamos ver até quando eu aguento responder todo mundo, tá bom, nego? Obrigado, fica com Deus. Abraço, hein.